Você já se perguntou como atrair mulheres mais jovens, independentemente da sua idade? Hoje, estou aqui para desmistificar uma grande concepção errada que pode estar te impedindo na sua vida amorosa. Muitos homens em seus 30, 40 anos ou mais acreditam que sua idade é uma desvantagem quando se trata de namorar mulheres mais jovens, mas estudos científicos revelam uma verdade diferente. Junte-se a mim enquanto compartilho 6 estratégias comprovadas que não apenas melhorarão suas experiências de namoro, mas também abrirão oportunidades para se conectar com parceiras mais jovens incríveis. Fique até o final para descobrir esses segredos e aprender como você pode navegar com confiança em relacionamentos com mulheres mais jovens. Não perca a oportunidade de transformar sua vida amorosa, assista até o fim para descobrir tudo o que você precisa saber. Se você não está inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Antes de começarmos, eu apreciaria se você gostasse do vídeo e pudesse me ajudar a continuar espalhando o estesismo. Se você gosta do tema deste vídeo, por favor comente o número 1, se não, por favor comente o número 0 para me informar, assim posso fazer um vídeo melhor para você. Agora vamos começar. 1. Contato visual forte A arte de manter um contato visual forte possui um poder tremendo na dinâmica interpessoal. Quando você engaja em uma conversa com uma mulher e mantém seu olhar por um momento significativo, apenas 3 segundos podem parecer uma eternidade, você não está apenas olhando, você está comunicando volumes sobre sua confiança e segurança. Essa conexão firme mostra que você está presente e genuinamente interessado no que ela tem a dizer, qualidades que definem homens assertivos. Ao encontrar seus olhos diretamente, você estabelece uma forma sutil, mas convincente de comunicação não verbal. É como se você estivesse transmitindo, sem palavras, que você está confortável em sua própria pele e seguro de sua presença na interação. Essa exibição confiante geralmente desencadeia uma resposta recíproca dela, despertando um senso de intriga e atração. Nesses momentos compartilhados de contato visual, você cria um espaço onde a antecipação e a excitação podem florescer. Para ela, isso pode até evocar aquelas borboletas no estômago, uma manifestação física da conexão emocional e interesse mútuo. Em essência, o contato visual forte não é apenas olhar nos olhos de alguém, é usar seu olhar para transmitir respeito, confiança e um genuíno interesse em forjar uma conexão mais profunda. É uma ferramenta poderosa na arte da comunicação e atração, capaz de falar volumes sem proferir uma única palavra. 2. Apelidos Uma técnica charmosa que muitos homens empregam é dar a uma garota um apelido personalizado. Pode ser algo como encrenqueira ou princesa, escolhido com base em seu comportamento, um comentário espirituoso que ela fez ou até mesmo a maneira como ela se apresenta. A chave é usar esse apelido com parcimonia e com boa intenção. Incorporá-lo nas suas conversas adiciona um elemento lúdico que pode criar uma interação memorável e agradável. A magia dos apelidos reside em sua capacidade de estabelecer uma conexão única entre você e ela. Quando você atribui a ela um apelido de forma brincalhona, você não está apenas reconhecendo algo distinto sobre ela, mas também sinalizando que está prestando atenção e encontrando maneiras de expressar sua admiração ou diversão. Isso mostra que você está atento às sutilezas de sua personalidade e está confortável o suficiente para injetar humor e leveza em suas trocas. No entanto, a moderação é fundamental. Usar o apelido com parcimonia, apenas algumas vezes no contexto certo, garante que ele retenha seu charme e não se torne excessivo. Essa abordagem permite que o apelido cumpra a seu propósito, adicionar um toque de provocação brincalhona que enriqueça a conversa sem dominá-la. Feito corretamente, essa técnica simples, mas eficaz, pode deixar uma impressão positiva duradoura, fazendo com que ela se sinta especial e criando uma dinâmica divertida e envolvente entre vocês. 3. Julgamentos brincalhões Nas interações com mulheres, é comum que muitos homens adotem uma abordagem excessivamente acomodativa. Eles muitas vezes sentem a necessidade de se qualificar constantemente, especialmente ao se envolver com mulheres mais jovens, mostrando sua gentileza, udalidade, atratividade e sucesso. No entanto, como um homem mais velho, você tem a vantagem de não precisar buscar aprovação, mas sim atrair. 4. Cair na armadilha de buscar validação pode ser um grande erro. Isso pode retratar involuntariamente um senso de necessidade e desespero, o que pode minar sua confiança e autoestima como homem. Em vez de tentar impressionar com afirmações constantes de suas qualidades, considera adotar uma abordagem mais brincalhona. Julgamentos brincalhões envolvem provocações leves ou observações humorísticas que desafiam sutilmente e criam uma dinâmica de diversão mútua. Essa abordagem mostra que você está confortável em sua própria pele e pode engajar em brincadeiras sem buscar validação externa. Isso muda o foco de provar a si mesmo para simplesmente aproveitar a interação e construir um relacionamento naturalmente. Ao reestruturar as interações dessa maneira, você transmite confiança e um senso de autoconfiança que é inerentemente atraente. Isso demonstra que você valoriza a si mesmo e suas próprias opiniões, o que, por sua vez, encoraja os outros a vê-lo de forma mais positiva. Abraçar essa mentalidade não apenas evita os erros de buscar aprovação, mas também melhora a sua capacidade de se conectar e atrair mulheres com base no prazer mútuo e interesses compartilhados. 4. Pequenas discordâncias Um erro comum que muitos homens cometem é serem excessivamente concordantes nas conversas com mulheres. Seja acenando com a cabeça para cada sugestão ou elogiando constantemente, esse comportamento pode inadvertidamente rotulá-lo como um cara legal, estereotipado. Esse rótulo implica alguém que é excessivamente ansioso para agradar e pode carecer de assertividade genuína. Embora seja natural querer fomentar um ambiente positivo e mostrar apreciação, é igualmente importante manter sua perspectiva e voz na conversa. Pequenas discordâncias podem ser benéficas, elas demonstram que você tem seus próprios pensamentos e preferências, o que adiciona profundidade e autenticidade às suas interações. Em vez de concordar reflexivamente com tudo o que ela diz, considera oferecer suas próprias opiniões ou desafiá-la gentilmente, mas respeitosamente, em seus pontos de vista. Isso não só mostra que você está engajado e pensativo, mas também promove uma troca mais dinâmica e estimulante. Permite que ambas as partes compartilhem diferentes perspectivas e pode levar a conversas mais significativas que aprofundam o entendimento mútuo. Ao abraçar pequenas discordâncias com graça e tato, você não apenas evita a armadilha de parecer excessivamente acomodativo, mas também demonstra sua confiança e individualidade. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre ser concordante e manter sua própria identidade, o que, em última análise, aumenta sua atratividade e cria uma interação mais equilibrada e gratificante. Como um homem mais velho, a confiança é fundamental, e expressar discordâncias não deve ser evitado. Engajar-se em conversas honestas muitas vezes revela áreas onde surgem naturalmente pontos de vista diferentes. Abraçar essas oportunidades permite que você demonstre sua confiança ao expressar suas opiniões de maneira calma e casual. Essa abordagem demonstra que você tem uma perspectiva bem formada e está confortável em compartilhá-la, distinguindo-se do estereótipo do cara legal excessivamente concordante. Quando você expressa suas opiniões com confiança, sinaliza que está seguro em suas crenças e valores. Essa autenticidade é atraente porque mostra que você não está buscando aprovação ou tentando se encaixar nas expectativas de outra pessoa. Em vez disso, você está disposto a engajar-se em diálogos significativos, trocando ideias e perspectivas abertamente. Além disso, abraçar discordâncias pode levar a conversas mais profundas e estimulantes. Isso convida ela a compartilhar seus pensamentos e encorajam o respeito mútuo pelas opiniões. Esse tipo de interação promove conexões genuínas baseadas no entendimento mútuo e no engajamento intelectual. Ao expressar discordâncias com confiança, de maneira respeitosa e construtiva, você afirma sua individualidade e demonstra força de caráter. Essa abordagem não só mostra a sua capacidade de navegar conversas de forma autêntica, mas também destaca qualidades como integridade e inteligência emocional, traços altamente atraentes e essenciais para construir conexões significativas. Quando você se envolve em discordâncias respeitosas, cria oportunidades para diálogos genuínos e entendimento mútuo. Trata-se de valorizar sua perspectiva enquanto respeita os pontos de vista dos outros, promovendo um ambiente onde opiniões diferentes podem coexistir harmoniosamente. Abraçar essa abordagem estabelece uma base forte para construir confiança e report nos relacionamentos. Isso mostra que você está seguro em suas crenças, mas suficientemente aberto para considerar pontos de vista alternativos. Esse equilíbrio de assertividade e abertura é atraente porque reflete uma abordagem madura para a comunicação e uma disposição para crescer por meio de interações significativas. Em última análise, ao demonstrar confiança em expressar discordâncias de maneira respeitosa, você não só afirma sua individualidade, mas também contribui para criar conexões mais profundas e gratificantes com os outros. Trata-se de promover autenticidade e construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e na compreensão genuína. Se você ainda está assistindo a este vídeo e considera Essas lições úteis, por favor comente o número 1 abaixo para me informar que você ainda está assistindo a este vídeo comigo. 5. Toque físico A importância do toque físico não pode ser subestimada, ainda assim, um número surpreendente de homens, cerca de 95%, evita dar esse passo devido ao medo de serem percebidos como assustadores ou inadequados. 6. No entanto, evitar iniciar o contato físico com uma mulher pode ser uma oportunidade significativa perdida. 7. Para evitar cair nessa armadilha comum, é crucial iniciar proativamente um toque físico apropriado desde cedo. 8. Comece com gestos casuais e platônicos, como oferecer um aperto de mão ou uma enfaiva amigada ao cumprimentar ou se despedir. 9. Essas ações estabelecem uma base de conforto e familiaridade que é totalmente apropriada em interações sociais. 10. Quando encontrar uma oportunidade, como quando ela fizer uma declaração com a qual você concorda ou compartilhar um momento de risada, 11. Toque levemente seu ombro ou braço. 11. Esses toques sutis não só transmitem calor e simpatia, mas também sinalizam sua confiança e assertividade como um homem confortável com a interação física. 12. Contrário às preocupações sobre ser percebido negativamente, esses gestos criam espaços seguros e confortáveis em contextos sociais. 13. Eles demonstram sua capacidade de navegar limites sociais de maneira respeitosa enquanto mostram interesse genuíno e engajamento. 14. Importante, eles comunicam sua ausência de medo e ousadia de uma forma que é atraente e afirma sua confiança. 15. Ao incorporar o toque físico apropriado em suas interações desde o início, você estabelece um tom positivo para uma conexão e report mais profundos. 15. Isso sublinha sua competência social e melhora sua capacidade de construir relacionamentos significativos com base no respeito mútuo e conforto. 16. Em um nível científico, o toque é reconhecido como uma das formas mais eficazes de fomentar sentimentos de confiança e conexão entre as pessoas. 17. Ao abraçar o contato físico apropriado em suas interações, você melhora significativamente suas chances de construir uma conexão mais profunda com a mulher com quem está interagindo. 17. Pesquisas mostram consistentemente que o toque físico libera oxitocina, frequentemente referida como o hormônio da ligação, tanto na pessoa que inicia o toque quanto na receptora. 18. Essa reação química não só promove sentimentos de confiança e empatia, mas também aumenta os sentimentos gerais de proximidade e conexão. 19. Em interações sociais, especialmente entre potenciais parceiros românticos, a oxitocina desempenha um papel crucial na construção de report e intimidade emocional. 20. Quando você inicia toques leves e respeitosos, como um aperto de mão amigável, um tapinha no ombro ou um leve roçar de braços, você cria oportunidades para a liberação de oxitocina. 21. Esses gestos são sinais sutis, mas poderosos de seu interesse e conforto em proximidade física. 22. Eles comunicam calor e um desejo genuíno de se conectar em um nível mais profundo, além da comunicação verbal. 23. Ao entender e aproveitar a ciência por trás do toque, você demonstra uma compreensão matizada do comportamento humano e das dinâmicas emocionais. 24. Essa abordagem não só melhora suas interações sociais, mas também reforça sua habilidade de construir relacionamentos significativos com base na confiança mútua e conexão emocional. 25. Abraçar o contato físico apropriado, portanto, torna-se uma ferramenta estratégica para fomentar conexões genuínas que podem levar a relacionamentos mais profundos e gratificantes. 26. Liderar a conversa. As mulheres frequentemente se sentem atraídas por homens que exibem qualidades de liderança, e uma maneira eficaz de demonstrar isso é assumindo a liderança nas conversas. Isso envolve guiar e direcionar ativamente a interação, particularmente durante os estágios iniciais. Assumir o controle da conversa significa assumir a responsabilidade de mantê-la envolvente e fluindo suavemente. Isso implica falar a maior parte do tempo, especialmente no começo, para definir um tom confiante e assertivo. Ao iniciar tópicos de discussão, fazer perguntas perspicazes e compartilhar suas perspetivas e experiências, você mostra a sua habilidade de direcionar a conversa com propósito e carisma. Liderar a conversa também envolve ouvir atentamente as respostas e sinais dela, permitindo que o diálogo se desenrole naturalmente enquanto mantém um senso de direção. Essa abordagem não só demonstra sua confiança e assertividade, mas também cria um espaço confortável para que ela contribua e participe ativamente. Além disso, assumir a liderança na conversa reflete sua capacidade de tomar a dianteira em outros aspectos da vida, o que pode ser altamente atraente para mulheres que procuram um parceiro assertivo e proativo. Isso mostra que você é capaz de tomar decisões, expressar seus pensamentos claramente e criar interações agradáveis que deixam uma impressão positiva. Ao assumir o controle da conversa de maneira respeitosa e inclusiva, você demonstra qualidades de liderança que podem aumentar seu apelo e estabelecer uma base sólida para construir conexões significativas. Trata-se de guiar a interação com confiança enquanto valoriza a contribuição dela, criando uma dinâmica que promove entendimento mútuo e conexão. Se você realmente deseja atrair uma mulher, é essencial assumir a liderança e conduzir a conversa de forma consistente. Essa abordagem proativa mostra seu interesse e confiança, criando uma dinâmica envolvente que pode aprofundar sua conexão. Para alcançar isso, tome a iniciativa de engajar ativamente com ela. Comece fazendo perguntas ponderadas que a encorajem a se abrir e compartilhar seus pensamentos e experiências. Ouça atentamente suas respostas, mostrando interesse genuíno no que ela tem a dizer. Além disso, compartilhe suas próprias histórias, insights e opiniões de maneira que a convida a se conectar com você em um nível mais profundo. Use humor para aliviar o ambiente e criar uma atmosfera descontraída, demonstrando sua habilidade de entreter e engajar. Navegue suavemente por diferentes tópicos de conversa, fazendo transições suaves entre assuntos para manter a interação viva e interessante. Isso demonstra sua versatilidade e habilidade em direcionar a conversa enquanto mantém um fluxo que permite que ambos contribuam. Ao tomar a iniciativa e liderar a conversa com confiança e autenticidade, você mostra suas qualidades como um parceiro dinâmico e envolvente. Essa abordagem não só capta a atenção dela, mas também estabelece uma base para uma conexão significativa e atração mútua. Lembre-se, trata-se de criar uma experiência positiva e agradável que promova report e construa um caminho para uma conexão mais profunda e um possível romance. Ao assumir a liderança na conversa, você demonstra à mulher que é um homem confiante e assertivo, uma característica frequentemente associada à masculinidade. Essa abordagem proativa sinaliza a ela que você pode navegar com confiança nas interações e tomar decisões, qualidades que são atraentes e reconfortantes. Quando você assume esse papel, você cria uma dinâmica onde ela pode se sentir mais confortável em abraçar seu lado feminino. Isso pode incluir ser receptivo à sua liderança, desfrutar de sua orientação e sentir-se seguro em permitir que você tome as rédeas da conversa e da interação como um todo. Sua capacidade de dirigir a conversa com confiança não só exibe suas qualidades de liderança, mas também estabelece um tom de respeito e compreensão mútuos. Cria um espaço onde ambos podem se expressar de maneira autêntica enquanto apreciam as forças e contribuições um do outro. Em última análise, ao demonstrar sua capacidade de assumir a liderança de forma respeitosa e envolvente, você promove um ambiente onde ela pode relaxar e responder naturalmente, melhorando o potencial para uma conexão mais profunda e atração mútua. Trata-se de criar uma interação equilibrada e harmoniosa que permita que as energias masculinas e femininas se complementem, levando a uma interação mais gratificante e agradável para ambas as partes envolvidas. No vídeo de hoje, exploramos várias estratégias-chave para melhorar suas interações e conexões com mulheres. Desde o poder do contato visual forte até a importância de iniciar o toque físico e liderar conversas com confiança, cada técnica desempenha um papel crucial na construção da atração e no fomento de relacionamentos significativos. Agora, gostaria de ouvir de você. O que você aprendeu com a discussão de hoje? Há uma estratégia ou insight que mais ressoou com você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Diga-nos uma coisa que você está comprometido a praticar em sua própria vida para melhorar suas interações com os outros. Se você achou este vídeo útil, por favor, reserve um momento para deixar um comentário, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdos perspicazes. Seu engajamento nos ajuda a criar vídeos mais valiosos para você. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Lembre-se, a prática leva ao progresso e cada interação é uma oportunidade de crescimento. Fique atento para mais dicas e estratégias para enriquecer seus relacionamentos e sua vida. Música 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 Obrigado.